Um clarão no meio da Mata Atlântica. O desmatamento de um morro na Praia Dura, a cerca de 20 quilômetros do centro de Ubatuba, revoltou quem mora próximo à área. Completamente revoltado, porque nós todos aqui temos verdadeira paixão pela natureza e pela preservação de tudo que existe. A nossa natureza é tão rica que parece que ela nunca vai desaparecer. Então vão acontecendo esses fatos isolados, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e é muito rápido. Um blog criado para recolher assinaturas eletrônicas já tem quase mil adesões de moradores e de turistas indignados com as irregularidades cometidas. Hoje, para você ter uma interferência ambiental, existem uns requisitos realmente que têm que ser respeitados. Curso d'água, declividade do lote, vegetação existente. E a intervenção dele, mediante uma autorização da defesa civil, não permitiria que ele tomasse a atitude que ele tomou em relação à retirada da vegetação, ao corte no morro. São três lotes de 1.420 metros quadrados cada. Este engenheiro, dono de parte do terreno e também representante dos outros proprietários, se defende. Ele diz que não tem a intenção de construir no local e que só interferiu na área, porque um laudo da CONDEC, a Comissão de Defesa Civil Municipal, constatou o risco de desmoronamento e solicitou com urgência a reparação da encosta. Um pedido também foi protocolado no segundo pelotão ambiental, mas de acordo com o engenheiro, o DPRN, o Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais, não se manifestou, porque a intervenção rápida em áreas de preservação permanente dependem da autorização do próprio município. Eu não tinha permissão, eu tinha o dever de fazer, porque foi imposto pela CONDEC, Defesa Civil, que tem o poder de polícia, determinou retaludamento em caráter de urgência, uma área de risco iminente à vida. Então os proprietários, em reunião, decidiram, por fazer o retaludamento, contratar o profissional adequado e também sinalizar a via pública para evitar riscos à vida humana. Ainda segundo o engenheiro, a área é um patrimônio da família e que deveria ter o direito de construir ou mesmo comercializar o terreno. Eu não tenho a intenção de construir de imediato, mas o lote é um patrimônio que deve ser preservado dos proprietários. Nós não infringimos lei. Se nós temos que ser penalizado e os lotes têm que ser separados e não utilizados, tornar não utilizáveis, o Estado deve reparar que nós pagamos impostos, nós somos cumpridores do nosso dever. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública ambiental com pedido de liminar, que responsabiliza os proprietários da área, os funcionários da Condec e também o dono da empresa que fez o serviço no morro. O promotor contestou os laudos que apontavam a área como de risco e que a situação na encosta só ficou perigosa depois da intervenção das máquinas. Nós verificamos que não existia uma situação emergencial de risco de desabamento. E digo isso porque os laudos técnicos do Instituto Geológico e também do DPRN e também a prova testemunhal que coletaram, mais de uma centena de pessoas foram ouvidas, afastam categoricamente a ideia de que havia risco na área. Na tarde desta terça-feira, a juíza da 2ª VAR da Justiça de Ubatuba concedeu a liminar e exigiu que os réus adotem medidas para a contenção das áreas de risco hoje existentes no prazo máximo de até 30 dias. Ainda de acordo com a liminar, a área também ficará embargada até o final do processo. O promotor disse que vai pedir punição aos culpados. Os réus vão ter que recuperar integralmente os danos causados na área. Eles seriam condenados também a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 1 milhão e seriam também condenados nas penalidades da lei de improbidade administrativa, dentre elas a suspensão dos direitos políticos e que no que pertine aos réus, que são os funcionários públicos da defesa civil, também a perda do cargo.